Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos aqui a um jogo que eu achei um tanto ou quanto curioso com o nome Prison Loop. Eu entrei em contato com os devs e eles enviaram a chave do jogo para ver o que é que era este jogo ao certo. Isto vai ser uma espécie de jogo de quebra-cabeças onde nós ficamos presos em um misterioso loop temporal dentro de uma prisão de segurança máxima. O meu objetivo é observar as anomalias no ambiente e desvendar os segredos ocultos. Gamers, se vieres a gostar do vídeo, deixa o teu like. Por isso vamos lá ver então como é que está Prison Loop. O jogo em si não tem uma introdução, simplesmente mete-nos logo dentro da prisão assim que começamos o jogo. E diz o seguinte, se você encontrar anomalias, volte imediatamente. Se você não encontrar anomalias, bem, não volte para trás. Vamos lá ver se nós conseguimos encontrar alguma anomalia e que anomalias é que são essas e o que é que nós temos que fazer se realmente as encontrarmos ou não. Até o momento parece ser uma célula de prisão normal com alguns indivíduos aqui dentro. Não me parece que eu posso interagir com este gajo aqui, nem com este aqui, que parece estar um bocado chateado. Porquê que iriam de estar chateado comigo? Eu só sou uma força da vossa imaginação. Porquê que este parece que foi desenhado parecido comigo? Essa barba, essa cara e esses olhos são todos meus. Deixa as minhas coisas embora. O prisioneiro parece ser os mesmos, tendo em conta que agora aqui existe uma parede e aqui existe o número 1 em vez do número 0. Será que então eu tenho mesmo que voltar para trás para ver se há alguma diferença? Porque o jogo diz-nos nos inícios, se encontrarmos alguma anomalia, volto para trás. Será que voltar para trás vai ser o suficiente para resolver o problema? E agora diz o número 2. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Só que agora não há a parede outra vez a fechar aqui nada. E eu não posso mesmo abrir estas telas, pois não? Então vejamos. Será que isto agora vai para o número 3? Continuamos a subir. O que já é diferente. O outro era descer. E se calhar se eu encontrar outra anomalia, convém voltar para trás. Até o momento eu não estou a ver nenhuma anomalia. Só vai me dando o que parece ser o número dos pisos. Passa do 3 para o 4. Mas as personagens são as mesmas. E eu não vejo assim grande diferença entre elas. Nem nas celas em si eu vejo diferenças. O que é que isto quer dizer de eu ter voltado ao 0? Será que quer dizer alguma coisa? Deixa eu ver. Se eu voltar outra vez para trás, será que se mantém tudo? Ou muda o piso? Ah, não me está a deixar voltar para trás. Talvez porque seja... Bem, as únicas anomalias que eu vejo aqui é o meu personagem a saltar de um lado para o outro. Sinceramente é irritante. Oh. Tipo, não é do computador. É do jogo mesmo. Porque eu não sei porque é que isto está a acontecer. E há estas mudanças de câmera do nada que são um bocado confusas. Eu não sei quantas pessoas é que realmente estão a desenvolver este jogo. Mas este jogo não tem assim nem grandes conquistas para fazer. Não tem assim grande apoio daquilo que eu vi. Só achei interessante o facto de ser uma prisão e termos um loop temporal que nós temos que resolver o mistério. Mas de resto o jogo está com alguns problemas em termos de câmera. Do personagem estar a saltar simplesmente de um lado para o outro só porque lhe dá na cabeça. Estão a ver? Eu não sei o que é que se passa aqui. Até o... Oh. Ok. Agora é diferente. Esta cela está aberta. Ainda há bocado ela não estava aberta. Agora, será que eu tenho que voltar para trás ou não por isso? Porque até o momento eu não tenho visto mais nenhuma anomalia tirando a outra que apareceu uma parede dentro da cela. Esta é a única análise que eu tenho reparado enquanto eu ando aqui às voltas. Só que agora, não sei se devo realmente voltar para trás. Bem, eu voltei ao zero. Ou se devo continuar em frente até ver mais anomalias. Eu se encontrar outra anomalia mais uma vez eu irei tentar voltar para trás para ver se realmente faz alguma coisa. Bem, até agora está tudo igual. Eu também tentei ver se os números nas camisolas dos prisioneiros mudavam. Quer dizer, todos eles. Eu não vi, só vi mesmo de um. Porque é mais fácil só decorar alguns números. Neste caso, é o primeiro prisioneiro que tinha o número 83206. Este prisioneiro aqui do lado esquerdo que continua exatamente com o mesmo número. Por isso, o problema não vai ser em si o número. E isto voltou a estar no zero. No número 1, a piscela está outra vez aberta. Se ele disse bem, não é? Como disse no começo do jogo se você encontrar anomalias volte para trás imediatamente. Nós encontramos uma anomalia. Então, se voltar para trás leva-me para o número 2. E se calhar se eu encontrar outra anomalia tenho que voltar outra vez para trás. E talvez assim eu termino o jogo ou este loop temporal supostamente até o momento de meia dos pisos não tem feito nada. As únicas anomalias que eu realmente vi foi uma parede a tapar a cela foi um rugido e foi a cela aberta. Aliás, a cela aberta eu já vi duas vezes. Foi a única anomalia que nós podemos chamar que apareceu duas vezes. E se calhar quando elas aparecem é quando eu tenho que realmente voltar para trás. E é coisa que eu não tenho feito sempre que elas surgiram. porque tirando isso eu só tenho ido em frente e tentado ver se existe alguma coisa diferente ou pelo menos que seja assim perceptível quando eu passo por ela porque eu não estou a olhar para a cara dos gajos se eles me daram a ordem o que parece que até o momento não aconteceu. Normalmente... Bem, e agora aconteceu alguma coisa diferente. Eles estão todos completamente gigantes. Já voltaram ao normal. as caras continuam as mesmas. Oh, caroças. Oh, credo. Bem, isto agora foi assustador. Sinceramente, veio do nada. Então, outra anomalia. Vamos lá voltar para trás para a anomalia anterior e ver o que é que se dá. Ok. Número 4. Não me parece haver assim nada fora do normal. Nem aconteceu nada. Desta vez tenha sido estranho. Se calhar tenho que esperar que até a próxima anomalia acontecer para poder voltar para trás. Será isso? O jogo, supostamente, tem um fim. Existe mesmo uma proeza, uma conquista de nós chegarmos ao fim do jogo. Não sei se vai ser possível. porque até agora as poucas anomalias têm acontecido. Eu tenho feito aquilo que o jogo me diz para fazer, não é? Se vir uma anomalia voltar para trás. Mas depois eu estou à espera que aconteça alguma coisa ou que os andares continuem e do nada voltou ao zero. Oh, credo. Oh, credo. Não. Não. Aquilo é mesmo uma anomalia que eu não quero enfrentar, gamers. Era um gajo com uma faca. Esta foi diferente de todas aquelas que eu tenho visto. E a mais aterrorizante era o gajo com a faca. Ainda bem que ele não era lá muito rápido a correr. Se não estava lixado a vida. Se não tinha levado uma facada no bucho. Já, de resto, está tudo normal. Nada fora do sítio que eu esteja a ver. Também não é que eu tenha reparado em todos os detalhes das celas mas daquilo que eu tenho visto normalmente e daquilo que eu tenho perceção elas não me daram rigoradamente em nada. Eu também não vou mentir. Eu fiquei curioso por um lado para saber o que é que aconteceria se eu tivesse ido a correr na direção do gajo com a faca. Será que ele matava-me ou será que eu terminava o jogo? Ok. Número 2 outra vez. As portas estão semi-abertas e só agora é que decidiram-se mexer. Vamos lá ver se isto me leva para o 3 ou não ou se vai fazer reset outra vez porque já se está a tornar um bocado chato andar de um lado para o outro e na herida às vezes nada acontece nada diferente tem acontecido. Chegámos ao número 3 não parece... Ah ok! Aqui está uma anomalia a parede é outra. Então vamos lá voltar outra vez para trás e ver se vamos para o número 4 porque eu não estava a ver mesmo aquela parede ou se vai fazer reset para o 0. não número 4 bem aqui está a anomalia não está ali a porta da cela existe mais alguma não parece é só mesmo esta então se eu voltar para trás supostamente vou para o 5º andar ou para o 5º corredor eu não sei o que é que querem chamar é isto loop é o 5º loop será e vejamos um prisioneiro com as tatuagens com o mesmo número nada está diferente daquilo que eu posso ver por isso ou isto leva-me para o andar número 6 ou vai fazer reset a tudo porque eu não consegui ver ali nenhuma anomalia fora do normal e já fez reset a sério mas gamers eu vou ficar por aqui em prison loop o jogo é fácil de entender é um jogo onde nós temos que andar de trás para a frente a ver as anomalias e a ver se a gente consegue decifrar a que direção é que temos que ir para continuar a progredir de piso em piso o número de pisos que existe ou o número que pode aparecer no corredor eu não faço a mínima ideia qual é eu só consegui ir até ao 5º não vi nenhuma anomalia voltei e continuei em frente e o jogo simplesmente fez reset o jogo pode se tornar um bocado aborrecido e até uma dor de cabeça estar a andar aqui sempre nestes corredores se traz para a frente quando nada realmente acontece porque vocês não veem mais nada aqui nada varia é só as paredes isentas as riscas e a prisão mas claro diz-me a tua opinião sobre o jogo o que é que tu achaste do jogo achas que vale a pena o teu tempo se for o caso bem vê o jogo na página da Steam por ti mesmo talvez achas algo interessante nele eu sinceramente acho que não o consigo aconselhar a ninguém mas cada um faz aquilo que quer claro se gostaste do vídeo deixa o teu like subscreve o canal se fores aqui o novo vê os links afixados no comentário ou na descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar oh credo isto está tudo armadilhado com bombas bem acabei por morrer foi algo diferente de frente de frente 1 2 3 2 8 10 11 9 10 11 11 10 12 O que é isso?